Tinha algodão doce, pipoca, a Cinderela veio prestigiar o evento. Mas ela bate com os dois pés. Faz gol decisivo? Não faz. Então não era ela a atração principal. O Malcom foi quem mais animou as crianças. E não faz muito tempo ele era uma delas. Tem só 18 anos o menino. Eu sei como é que é, cara. Quando tem esses eventos assim, já chorei também. Quando tinha esses eventos assim. E eu vi jogador e ficava tremendo. E eu faço questão de estar participando. E o Ronaldo. Então, assisti a treino também do Ronaldo Fenômeno e do Roberto Calhos. Então, ficava tremendo. Chegava até a lagrimejar o olho. E, pô, eu vejo que tudo que passou deu tudo certo. E hoje posso estar vivendo esse momento. Igual eles viveram comigo, eu posso estar vivendo com essa criançada maravilhosa. Só que o Malcom ainda fica meio sem jeito na hora de botar tudo isso pra fora. O animador da festa chegou ali junto, passou um monte de dicas, explicou isso, aquilo. Deu o microfone na mão do Malcom e falou. Brilha, garoto! Ué, mas já? Só isso? O negócio é dentro de campo, porque microfone não é comigo não. Tenho muita vergonha mesmo, muita vergonha. Mas eu ponho umas palavrinhas ali. Espero que eles gostaram, né? O Parque São Jorge virou parque de diversões. Montaram 10 pulas-pulas pra atender toda essa meninada. São 300 crianças de 5 a 10 anos de idade. Curtindo tudo que foi improvisado nesse ginásio. O mesmo em que o Malcom jogou futsal dos 11 aos 16 anos de idade. E cansou de fazer gol aqui. E agora cansou foi de tirar foto. Principalmente com esses dois, o Leonardo e o Paulo. Depois de tirar essa, eles ainda foram atrás de mais uma. Você é de duas fotos? Sim. Por quê? Ah, pra colocar nas redes sociais, né? Pra... Tem que aparecer, né, pô? É. Enquanto não fizeram a selfie, né, você viu? Não sossegaram. Tinha que ter uma selfie, né, meninos? E a mãe cheia de coisa pra fazer em casa. E aqui, né? Mas pelo Corinthians vale, né? Eu também gosto. Aí, Malcom. Quem disse que precisa saber improvisar no microfone? Aparecendo pra foto? Já basta pra criançada. E aí, Malcom.